Você tá onde, Fred? Me explica direitinho. Boa noite, Silvia. Boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, nós estamos aqui nos Bombeiros, até porque, Silvia, nós já nos aproximamos das 7 da noite e nesse horário as buscas naturalmente são suspensas, porque não tem como procurar agora. Mas essas buscas, elas são retomadas logo pela manhã. Capitão Mendonça tá aqui ao meu lado. Capitão, essas buscas não começaram hoje, né? Começaram desde ontem, quando a família já acionou os Bombeiros pra ajudar nessa situação. Qual que é a importância, nesse instante, da ação dos cães? Porque a gente vê que os cães, desde ontem, já estão também no rastro tentando encontrar algum sinal dessa avó e dessas duas crianças. Boa noite. Boa noite. É, exatamente. A gente foi acionado ontem à tarde pra essa ocorrência de desaparecimento. E aí o trabalho com os cães, ele se baseia muito nas informações coletadas no local. E como foram avistados vestígios ali no local, alimento, embalagem de refrigerante, até mesmo cabelos da senhora foram localizados naquele ponto. Então, partiu como o início pras buscas nesse local. A gente concluiu ontem essas buscas, iniciando hoje pela manhã, permanecendo lá durante todo o dia. é basicamente eliminando áreas, porque aí entram as testemunhas também que viram essas pessoas, né? Que tiveram contato visual com a senhora e as duas crianças, inclusive imagens de segurança, de comércios. A gente usa todos os recursos pra estar direcionando os cães em possíveis locais. Pra captar essas buscas, vão ser tomadas logo amanhã cedo. Exato. Hoje a gente conseguiu eliminar muita área, né? Boa parte dessa área de interesse, inicialmente, ela foi eliminada. E aí a gente vai iniciar amanhã as buscas por terra inicialmente. Não serão empregados os cães no primeiro momento, pela manhã. Até porque, ao final do dia de hoje, nós tivemos uma informação muito relevante. A senhora foi avistada ontem com as duas crianças, né? Por uma testemunha que estava ali às margens da rodovia. Então, ele relatou isso pra nossa guarnição. Então, nós vamos iniciar essas buscas amanhã pela rodovia, ao longo da rodovia. Até que surja uma nova área de interesse pros cães. Olha, eu vou pedir o capitão pra gente abrir um pouco aqui. O Carlão vai mostrar pra gente a equipe aqui. E esses, Silvia, são os cães que estão sendo utilizados, né? Dando esse auxílio, esse apoio aos bombeiros na busca por essa mulher de 45 anos e duas crianças. Uma de 11 e outra de 6 anos de idade, que desapareceram na quarta-feira, por volta de meio-dia, aqui no centro de Anápolis. Eu vou pedir aqui o capitão pra se aproximar. Eu vou pedir aqui licença pra que a gente possa falar agora com o pai. O Francisco tá aqui ao meu lado. Francisco, pode chegar um pouco mais pra cá? Porque o pai, Silvia, naturalmente tá desesperado. Só que o pai, eu vou contar pra você de casa a situação. Essa mulher de 45 anos, que chama Tasmânia, ela é a avó das crianças. Ela tem convivência com as meninas porque ela foi praticamente a mãe durante todo esse tempo. E hoje, você tá completamente desesperado. Mas o que que se acredita que aconteceu pra essas pessoas, a mulher e as netas, desaparecerem? Acredita que ela teve um surto de depressão, igual foi relatado ao pessoal que tá acompanhando a gente. Ela teve um surto anteriormente. Então, a gente acredita mais nessa hipótese dela ter esse mesmo surto novamente. Por isso que ela saiu com as crianças. Então, a gente tá trabalhando nisso. Não vamos falar que... Não sei, na verdade, não sei nem o que falar. Mas a gente acredita mais nisso que seja um surto. Ou um caso premeditado dela ter carregado as crianças mesmo, simulando um sequestro. Essa premeditação que você fala é porque ela insistiu em não levar o aparelho celular. Tanto é que ela tá sem contato nenhum. Isso, exatamente. Por isso que a gente acredita no surto de depressão. Mas a gente tá nessa hipótese também dela ter premeditado de já fazer isso anteriormente. Agora, pai, eu percebo que você tá com os olhos vermelhos, naturalmente cansado. Você andou muito aqui atrás dessas meninas. São suas filhas. Você tá mesmo com o coração muito apertado. Foi a primeira coisa que você me falou quando chegamos aqui nos bombeiros. O que que você pede nesse instante pra sociedade, né? Quem tiver qualquer informação, que entre em contato com a polícia, com os bombeiros, pra ajudar você nas buscas por essas pessoas. É, de início a gente pede que compartilhe o máximo que der, né? Pra as imagens delas chegarem o mais longe possível. E quem tiver informação ou ver essas pessoas, minhas crianças no caso, é pegar, segurar, acionar a polícia ou ligar até mesmo pra gente, que é da família. Pra gente poder ir atrás até o local onde elas estejam. Como era a tua convivência com essa tua ex-sogra, né? Que é a dona Tasmânia. A convivência da gente não era aquele laço de família pra ficar dentro de casa um do outro, mas assim, não tínhamos intriga, não tinha relia, vamos dizer assim. A gente tinha uma convivência boa. Agora um detalhe, pra você que tá em casa. Dona Tasmânia já desapareceu em outra situação? Já. Ela teve um ataque, creio que uns 5, 6 meses atrás. E ela ficou em média de 3 a 4 dias desaparecida. A gente encontrou ela nessa mesma região que a gente tava fazendo busca hoje. E em estado bem decadente, tava bem debilitada mesmo na época. Ok. A Silvia tem uma pergunta, eu vou te repassar pra que você responda. Pois não, Silvia? Na verdade, Fred, eu queria saber qual que era e sempre foi a relação dessa avó com as netas. Porque criança não esconde, né? Quando a criança é bem tratada, ela acaba ali repelindo o sentimento. E quando ela é maltratada, ela também acaba mostrando algum tipo de sentimento ou ficar introvertida. O que que esse pai percebia na relação dessa avó com as netas? A Silvia quer saber como que era a relação da Dona Tasmânia com as netas, né? Como que era o dia a dia? Essas meninas gostavam dela? Como que era a convivência dela com as meninas? Esse fato eu não posso negar. Ela tinha uma relação muito boa, cuidava dela como mãe mesmo, que hoje em dia todo mundo sabe que vó praticamente é mãe. Então, desde a época que a mãe dela não tivemos mais relação, ela foi criada pela avó, as duas meninas. Então, ela tinha total confiança na avó, porque elas foram criadas praticamente com elas. Silvia, mais alguma pergunta? Eu não sei, eu não sei. Na verdade, eu queria saber qual era a relação do pai com as filhas. A Silvia está perguntando a sua relação. Essas meninas, elas conviviam com você? Como que era essa relação? Porque você falou, inclusive, que elas foram criadas pela avó, naturalmente, depois da sua separação. Qual que é essa convivência do pai com as duas meninas? Eu, a gente, depois de um certo tempo, eu acho que a minha menina mais velha já tinha, creio que uns dois, três anos. Foi acertado em justiça, a gente entrei em compartilhação de guarda, em bens, no caso, não teve problemas. A gente paga pensão de 15 em 15 de eu pego, mas não tem aquela confusão de eu falar, eu queria passear com elas hoje, não tem problema. Era uma relação tranquila, de compartilhamento de guarda, mas tranquila. Isso, avisava a mãe, eu queria... Elas conviviam muito com você? Tinha, tinha bastante convivência. Inclusive, quando tinha algum evento, alguma coisa que fosse para fazer, se eu acionasse a mãe e falasse que queria participar, não tinha problema nenhum. A gente ia lá, pegava, passeava e... Cadê a mãe dessas meninas? Creio que deva ou estar onde a gente estava fazendo as buscas ou estão em casa. Também desesperada. Isso. Ela nunca esperou que isso acontecesse. Dona Tasmânia é mãe dela. Isso, é mãe dela. E ela fala o quê de tudo isso? O que ela acredita que aconteceu? Olha, eu não... Por ser uma situação bem delicada, a gente não entrou nesses detalhes com ela. Eu não conversei com ela nesse assunto. A gente trabalhou em cima de hipóteses e a gente estava mais atrás de informações e achar as meninas. Então, a gente não teve esse momento para conversar do que a mãe dela tinha passado, do que ela achava que a mãe dela... Ou o que está acontecendo com a mãe dela. Silvia, um detalhe muito importante. Capitão, por favor, aqui ao meu lado. Um detalhe muito importante de toda essa história, que eu conversava com o Francisco assim que nós chegamos aqui em Anápolis, é que essas crianças, elas têm total confiança nessa avó. Por isso que elas acabaram naturalmente aceitando ir com essa mulher. O detalhe também que chama a atenção é a imagem do circuito de segurança que registra o momento em que a avó com as duas meninas são flagradas ali. Os bombeiros agora trabalham com toda a situação, justamente como o capitão disse, eliminando áreas para tentar encontrar alguma pista, algum detalhe que leve ao paradeiro da dona Tasmânia e das meninas que chamam... É a minha menina mais velha de 11 anos, a minha Isabela Silva, e a menorzinha de 6 anos chama Júlia Silva. É 6 e também 11 anos. Então, Silvia, o trabalho não vai parar. O pai está aqui esperando, naturalmente, como a gente sabe. Essas buscas pelas equipes de bombeiros, elas são suspensas à noite por uma questão óbvia. Não tem como continuar com essas buscas. Mas o capitão já deixou bem claro que amanhã pela manhã, essas buscas são retomadas, sempre acompanhadas pela família, a família trazendo detalhes que são extremamente importantes. E nós aproveitamos, Silvia, a audiência do nosso jornal em todo o estado para justamente pedir às pessoas que estão nos acompanhando que qualquer informação que entre em contato o quanto antes com os bombeiros, com a polícia militar, com o nosso jornalismo, que a gente quer ajudar a encontrar essas pessoas. De repente, a dona Tasmânia está passando por uma crise aí de ansiedade, uma crise de depressão e ela também precisa de ajuda. Essas meninas ninguém sabe onde estão nesse exato momento. Silvia. Obrigada. Agradeço ao pai pela gentileza de nos conceder a entrevista nesse momento tão difícil. Também ao capitão do Corpo de Bombeiros e Fred, muito obrigada.